Olá, eu sou a Thaís Cândido. E eu sou a Patrícia Mirelli. Este é mais um episódio do podcast O Prosa de Fé Arretada. O tema de hoje é o mês missionário e seus padroeiros. Aumente o som! Mirelli, desde o último domingo, dia 4 de outubro, a igreja no Brasil abriu oficialmente o mês missionário. Sim, Thaís, a igreja tem o costume de viver o mês de outubro com atividades e ações voltadas à missão. Isso desde 1926, quando o Papa Pio IX instituiu o Dia Mundial das Missões. E desde então, um tema é escolhido para animar a vida missionária das comunidades, das pastorais, dos movimentos, dos serviços e dos grupos das nossas paróquias. Este ano, por exemplo, o tema nos recorda que a vida é missão. E o lema foi inspirado numa passagem retirada do livro do profeta Isaías que diz Eis-me aqui, envia-me. Na mensagem para o Dia Mundial das Missões, o Papa Francisco escreveu Neste ano, marcado pelos tribulações e desafios causados pela pandemia de Covid-19, o caminho missionário para toda a igreja continua à luz da palavra que encontramos na narração da vocação do profeta Isaías. Eis-me aqui, envia-me. Durante o mês de outubro, também acontece uma campanha organizada pelas pontifícias obras missionárias para recolher ofertas e destiná-las às tantas vidas doadas de forma solidária. Há também os padroeiros das missões, São Francisco Xavier e Santa Teresinha do Menino Jesus. Eles também foram escolhidos pelo Papa Pio IX. São Francisco Xavier era jesuíta e pertencia à Companhia de Jesus. A igreja o considera como o maior missionário desde o apóstolo São Paulo. Viemos por povoações de cristãos que se converteram há uns oito anos, os cristãos desses lugares, por não terem quem os instrua na nossa fé, somente sabem dizer que são cristãos, escreveu São Francisco Xavier em uma de suas cartas. Santa Teresinha, por sua vez, nunca saiu do Carmelo, mas seu exemplo é caminho para que todos nós sejamos missionários e missionárias onde nos encontramos, ou seja, na nossa família, em nosso trabalho, na universidade, na escola. E assim finalizamos mais uma edição do nosso podcast. Lembramos que aqui na Diocese de Crato, a Coordenação Pilar da Missão e a Comissão Diocesana de Diágonos prepararam uma programação especial para nos ajudar a viver bem este mês missionário. Você pode acessá-la nos sites www.diocesdecrato.org e www.mãedasdoresjuazeiro.com Acompanhe os nossos canais, youtube.com.br Mãe das Dores Juazeiro e youtube.com.br Diocese de Crato Ceará Siga também as nossas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram. Basta procurar por Diocese de Crato e Mãe das Dores Juazeiro. Fique em casa e lembre-se, é muito importante continuar usando a máscara de proteção e lavar bem as mãos com água e sabão ou álcool em gel e evitar aglomerações. Se tiver condições, ajude a sua paróquia. Ela também precisa cochear despesas. Você pode fazer isso contribuindo com o dismo ou com as ofertas das missas. Na Basílica Santuária, você também pode fazer doação de alimentos ou produtos de higiene pessoal, tanto no Instituto Mons. Murilo como na Casa Paroquial. Deus lhe pague. Deus lhe pague.